Deus Meu coração Eu bem sei Deus Procurei um abrigo Pra me acalmar Fiz um ombro amigo Pra desabafar E falar da tristeza No meu coração Não achei Deus Meus problemas São tantos Não sei resolver Deus Essa dor no meu peito Tirou o meu prazer Enfim Tantas portas do mundo Se fechando pra mim Deus Eu agora lhe imploro Não se esqueças de mim Deus Fui um caso perdido Não posso esconder Já perdi o sentido A razão de viver Sou um vaso Quebrado Espalhado No chão Deus Eu agora não tenho Mais nada A perder O que ainda me resta Pra lhe oferecer São pequenos Os pedaços Do meu coração Deus Meus problemas São tantos Não sei resolver Deus Essa dor no meu peito Tirou o meu prazer Vim Tantas portas do mundo Se fechando pra mim Deus Eu agora lhe imploro Não se esqueça De mim Deus Fui um caso perdido Não posso esconder Já perdi o sentido Já perdi o sentido A razão de viver Sou um vaso Quebrado Espalhado No chão Deus Eu agora não tenho Mais nada A perder O que ainda me resta Pra lhe oferecer São pequenos Pedaços Do meu coração Deus Fui um caso Perdido Não posso esconder Já perdi o sentido A razão de viver Sou um vaso Quebrado Espalhado No chão Deus Eu agora não tenho Mais nada A perder O que ainda me resta Pra lhe oferecer São pequenos Pedaços Do meu coração O que ainda me resta Pra lhe oferecer São pequenos Pedaços Do meu coração 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 Amém.